Muito interessante tocar nesse assunto, porque, por exemplo, a gente trabalha com mídia, né? A gente trabalha com redes sociais, então assim, e a gente conversa muito sobre essas coisas. A gente tá sempre buscando cursos, inclusive ele vai fazer um curso novo agora, pra aumentar o engajamento e entender como essa ferramenta se comporta, né? Falamos aqui da mídia, olha só onde eu vou chegar. Tem um estudo, aliás, são vários, é um dos estudos de mídia que existe mais artigos científicos sobre esse caso, que as pessoas, pastora, elas não consomem fotos de família. Então, por exemplo, eu vou postar uma foto, eu, a minha esposa e minha filha, aquela foto vai gerar 50 likes. Porque as pessoas vão olhar pra aquela foto e vão entender, ah, família, eu também tenho a minha. Não é uma família, família, mas eu tenho a minha, não vou dar like. Elas não consomem. Agora, se você vai lá e posta a foto numa Porsche, numa Ferrari, dentro de um jato, ou em lugares paradisíacos, aquilo vai ter 3 mil, 4 mil likes. E as pessoas vão se alimentando disso. Você vê, com sonho de consumo. Com sonho de consumo. Elas se alimentam com o sonho do outro, com a vida do outro. Elas não se alimentam com a própria vida e com as próprias coisas. Elas falam, nossa, que legal, uma foto de um Porsche. Meu, o cara tava num avião X. Posta. Ah, o cara tava, não sei com quem. Like. É uma loucura. E essas pessoas, olha só, essas pessoas que consomem esse tipo de conteúdo são as pessoas mais depressivas do século XXI. De idade, de 14 a 32 anos. Estudos, tá, gente? Só vocês buscarem aí. Depois, vamos colocar o link pras pessoas verem depois aqui. A gente vai colocar o link no escopo desse podcast. Olha que loucura. Olha, isso é extremamente importante pra gente pensar. O que está acontecendo? O porquê? Que projeção é essa? Que idealização é essa? O que que eu estou, o que que tem acontecendo com o ser que não consegue apreciar as coisas que tem e fica projetando aquilo que não tem, né? Nós precisamos trabalhar muito, precisamos trazer essa... Como esse bate-papo que nós estamos aqui, essa questão informativa, vamos repensar, né? Vamos ser gratos por aquilo que vocês têm. O imaginário, né? Vamos trazer essa palavra. Fantasia. Fantasia. Então, a gente... Quem não pensa, o que você faria se você ganhasse na loteria? Nossa, é um exercício maravilhoso. E cada um já se imagina viajando. Nossa, é um exercício delicioso. O Kiko gostou. É um exercício maravilhoso, né? Né? Porque nossa fantasia... E aí nós vivemos, assim, muito na fantasia e pouco na realidade. Tem pessoas que adoram isso daí pra fugir da realidade. Pra fugir. Então, tem pessoas que falam assim, pô, fulano não se enxerga. Fulano não sabe. Às vezes ele não se enxerga porque ele não está preparado, porque ele vai enxergar, né? Então, quando eu olho pra dentro, eu prefiro viver numa fantasia. Eu prefiro viver como muito like. Eu prefiro viver como a minha vida é maravilhosa do que quando eu olho pra mim. E a fé cristã, ela convida a gente a olhar pra dentro. Isso é muito gostoso. E só que às vezes eu olho pra dentro, né, pastor? Eu não interrompendo e não acho negócio legal. O Paulo, quando olha pra dentro, ele fala... Cara, miserável. Eu sou um homem miserável. Aí eu falo, cara, se o Paulo era miserável... Isso é bacana porque a gente coloca o ponto final na busca, porque eles estão buscando algo que quando nós recebemos a presença de Deus, essa busca, ela é saciada, ela é preenchida. Porque aquele que busca, busca lá, dá o like naquilo que não tem, nesse imaginário, que é o imaginário, sempre é muito bom, né? A realidade que não é legal, né? O imaginário é sempre... Eu penso que seria assim, assim, mas eu nunca penso no meu imaginário que se eu ganhasse numa loteria, poderia ter um prejuízo na minha família X, colocar minha família em risco, ter morte, ter sequestro. Eu nunca penso. O meu imaginário, por isso que o campo da fantasia, isso é muito perigoso e aí a mídia trabalha muito, né, na questão fantasiosa do ser humano, porque essa busca, porque se eu for lá, eu sei que eu vou ser preenchida. Porque hoje eu tenho esse vazio. E a autoconhecimento, a autoaceitação e a fé, ela vem e preenche. Amém. Maravilha.